O Fluminense aplica uma goleada na Friburguense em 84, no primeiro gol Tato, que vive hoje em Curitiba, levanta da esquerda. Washington não consegue domínio, a sobra fica com meia Deley, que pega firme com a canhota, 1 a 0 Fluminense. Pesta do Deley, que não foi feliz no Palmeiras em São Paulo. No segundo gol do Fluminense, o lateral Aldo, que vive hoje lá no Amapá, recebe na direita e cruza para o Paraguai, o Romerito marcar de cabeça. O Romerito que hoje é um milionário empresário em Assunção no Paraguai. 2 a 0 Fluminense, o Romerito jogava muito. No segundo tempo, mais um gol de cabeça de Rúlio César Romero. Desta vez, o lateral esquerdo, o Branco, levanta e o Paraguai o marca, 3 a 0 Fluminense. Mais uma vez, o lateral Branco, nosso herói na Copa de 94 contra a Holanda. Aparece no ataque e cruza para si, perna longa, o ditão de Franca marcar de cabeça, 4 a 0 Fluminense. O tricolor das laranjeiras, o goleiro Paulo Vítor, que é comentarista esportivo hoje em Brasília, ainda tomaria mais um gol. E marcaria mais um com o zagueiro do Ilho, revelado pelo Curitiba e que jogou na lusa do Carindé. 5 de agosto, 84 no Maracanã. Fluminense 5, Friburguense 1.